É isso aí. Corroca tudo. Escola Municipal John Kennedy. Lateral Kennedy. Lateral. Da Olavo Bilac. Desperdiçado. Então é o seguinte. A John Kennedy está de azul. Calções brancas. Eita. Tiro de canto. Para a Escola Municipal John Kennedy. Ou melhor. Para... Eita. Olavo Bilac. Lateral Olavo Bilac. Tiro de canto. Eita. Tiro de canto. 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 Furou a defesa do quente que quase entregou o ouro aos bandidos. Entre aspas. É a 31ª edição dos Jogos Escolares de Jandar do Sul, Norte do Paraná, Sul do Brasil. Lateral lá o Guilac, lateral lá o Guilac. Tenho dito, o juizão está aí, firme e forte. Olha, eita. Lateral, Escola Municipal ou lá o Guilac. De preto e amarelo. Quase o gol da Kennedy. Contro-ataque. Eita, já tomaram o queijo. Olha, olha, olha. Boa defesa do goleiro. Na Escola Municipal, Presidente Kennedy. Gol. 1 a 0. Escola Municipal, Olá, Guilac. Lembrando que é categoria C, dois tempos. Dois tempos de 12 minutos. Lateral, Olá, Guilac. Lateral, Olá, Guilac. Eles vêm dois. A torcida, a torcida é essa. Não sei para quem estão torcendo, mas que estão gritando estão. Eita. Continua, 1 a 0. Continua, 1 a 0. Fui. Segura, 1 a 0. Eita. Eita. Obrigado.